É tropa aqui de confresa, escuta que eu vou te dizer Os mano se foi lá pro céu, mas escuta meu proceder Cobrança vai ser severa, a tropa tá aí na pista Nós é o trem do comando, se liga só terrorista Mecânico, maquinista puxando o trem no trilho Escuta, vou te dizer, tô apertando o meu gatilho É a tropa do MT, é a tropa do RSU Peseco e ADA, vai sentar no meu arra O AK já tá na pente, escuta, vou te falar A 9 tá engatilhada, porra, a bala vai cantar Eu vou falando pra tu, escuta que eu vou te dizer Essa é a vingança dos irmãos que morreu pelo CV Vem assim, ó, pega a visão, vou te falar, vem assim, ó Oi, essa é a tropa do squad, só menorzinho do comando Vai meu salve pro Tiago, essa é a tropa que eu tô falando Tem Pézão e tem Abraão, mas que isso é o sangue e o pó Essa é a tropa do fantasma, escuta aí, pega a visão Vou te mandar esse papo, vou passar ideia reta Nós chegou, foi nessa porra, essa é a tropa de confresa Tudo dois não passa nada, escuta que eu vou te dizer Se não conhece, eu falo a sigla, a nossa tropa do CV Derramou sangue inocente, sem sequer pedir aval Tecer os seus pau no cu, cês vai tomar parafó Falaram assim, oi desse jeito, vou te contar uma parada É igual o curupira, contaram o aledor de uma chácara Falaram o quê? Que era vinte, dezessete, não importa Quero ver se vai aguentar quando escutar o pé na porta Papum, papum, papapá, papum, papum, pê, pê, pê Vai meter nesses terceiros e vamos falar que é o CV É a tropa de Rondonópolis, oito e garra a visão Não se assusta seus terceiros Quando vê o Corolão, quarto, porta, ficou aberta Vário, mano, tá descendo, a vingança vai ser certa Escutar, tô no talento, é tudo no hipopismo Eu sou o fantasma, eu vou passar essa visão Cheio de ódio, de ateia, perseguir alemão Quer derramar sangue o quê? Sangue logo de mão Nós é a tropa do squad, nós odeia alemão Porque bala vai comer, bala vai comer Vou te responder É o turma do extermínio, caralho É tudo na hora, porra, é tudo no improviso Cês podem vir de pistola Que nós tá portando os bico Nós não é Rio de Janeiro Mas vem se abraça o papo Se brotar aqui na favela Nós inguiça o blindado, porra Vou falando assim, escuta aí Vou te falar Polícia brota aqui Tá querendo esculachar Nossa tropa é do comando Quer bater, pode bater Mais um dia Cê paga a farda Aí cê vai ver, cê vai ver A bala vai comer A bala vai cantar Não adianta se esconder Não adianta recuar Cês é pago pelo governo Nói pago pelo comando Cês tiram a farda Não é nada Nói sempre continua Os mano Se liga no papo Que eu vou te dizer Pô, pega essa visão Bate-tenente aí Pro general Manda no salve aí Pro capitão Tchau 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 Obrigado.